Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Quem pecou, Adão ou Eva? Adão comeu do fruto e Eva também. Se Eva comeu a fruta primeiro que Adão, então quem foi enganada pela serpente foi Eva e não Adão. Por que Deus cobrou de Adão? Dizendo que o pecado entrou no mundo por Adão. Não deveria ser por Adão e Eva? E por que por Adão? Pelo fato dele ter comido a fruta também? A Bíblia tem a resposta. Dá a impressão que a culpa foi despejada em Adão. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso. Quem pecou, Adão ou Eva? Na verdade, os dois pecaram. Os dois cometeram o pecado da desobediência. Mas quem foi enganado pela serpente foi Eva. Adão não estava junto. Mas essa questão deixa alguns questionamentos. Se os dois pecaram, então por que aparentemente a Bíblia atribui a culpa a Adão? Nos parece que a responsabilidade caiu toda sobre ele. O Romano 5, verso 12, dá a impressão que foi assim. Lá diz, Pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E por isso, todos pecaram. Então Adão foi o agente transmissor do pecado. A partir daí, deverá ser feita uma análise do assunto, pois aparentemente a culpa e a responsabilidade foi lançada nas costas de Adão. Vamos analisar o assunto. A ordem de Deus para não comer o fruto foi dada a Adão e não a Eva. Quando Deus deu a ordem para Adão, Eva ainda não havia sido feita. Mas, posteriormente, podemos crer que Eva ficou sabendo que não poderia comer da árvore. Isso vemos quando a serpente tentou Eva a comer do fruto. Gênesis 3, verso 2. E disse a mulher, a serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Não comereis dele, nem nele tocareis. Veja que ela disse, Disse Deus, indicando que Adão já tinha avisado ela sobre que não poderia comer daquele fruto. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Tudo leva a crer que Adão já havia avisado Eva para não comer e que seria punidos com a morte, caso comece. Ela já sabia disso. Adão não foi enganado pela serpente. Quem foi enganado foi Eva. Muitos dizem por que Adão não estava junto com Eva. Mas marido e mulher não é obrigado a andar grudado um no outro. Onde um vai, o outro vai atrás. Isso não existe o tempo inteiro, não. Nem hoje isso existe. Quem foi enganado pela serpente foi Eva. Paulo nos prova isso. 1 Timóteo 2, verso 14 E Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não foi enganado. Adão consentiu na desobediência da Eva. Eva foi enganada pela serpente. E pecou. E Adão, ao invés de corrigi-la, foi negligente e pecou também. Ele consentiu com o erro dela. Adão, pelo fato de Adão ter comido o fruto que Deus proibiu, ele pecou e o pecado foi transmitido a todos. Adão foi o agente transmissor do pecado. O pecado foi transmitido a toda a raça humana por intermédio de Adão. Adão foi negligente. Adão, ao invés de repreender sua mulher, ele também comeu do fruto. Ele consentiu. Se Adão não tivesse comido, podemos crer que a consequência cairia somente sobre ela. Ela não ficaria impune. Mas, como ele também comeu, os dois foram punidos pelo pecado que os dois cometeram. E veja que ao invés de assumirem a culpa, os dois, tanto Adão quanto Eva, se justificaram. Adão, quem justifica o erro é porque não assume. E os dois não assumiram a culpa e o erro. Um jogou nas costas do outro, ele jogou na costa dela e ela jogou na costa da serpente. Adão deu origem ao pecado. Mas o pecado de Adão não é imputado à raça humana. Adão dará conta diante de Deus pelos seus pecados e nós daremos conta diante de Deus pelos nossos pecados. Romanos 14, 12 deixa claro. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O pecado entrou no mundo através de Adão. E a remissão dos pecados veio através de Cristo. Todos morreram em Adão e o pecador arrependido é vivificado em Cristo. Vivificar é dar vida a algo que não tem. Então todo ser humano está morto pelo pecado. Já nasce com a natureza do pecado herdado de Adão e condenado ao inferno. Davi disse no Salmo 51, verso 5. Em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E Paulo disse, Romano 7, 18. Ou seja, o ser humano nasce com a natureza do pecado. Ele nasce morto espiritualmente. Quando ele deixar de ser criança, o pecado vai se desenvolver na vida dele. Todo ser humano, quando alcança maturidade, deve confessar a Cristo os seus pecados. Ser vivificado, transformado em uma nova criatura. E não andar mais na prática do pecado. Não andar mais segundo a carne. Sob pena de condenação eterna. O ser humano nasce em vida espiritual. Efésios 2, verso 1 e 2, deixa claro isso. Nos prova. Veja na sua tela e preste bem atenção. Paulo disse, se referindo a ele, mas se aplica a todo ser humano. Veja que ele disse, Quando deixa de ser criança, ele está morto espiritualmente. Porque o pecado vai se desenvolver na vida da pessoa. Por isso que diz, mortos em ofensas, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja que diz, andastes no passado, todos, ele e todos. Entre os quais, todos nós também. Veja, andastes segundo o curso deste mundo, segundo as vontades do diabo. E entre os quais, também nós também. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja que Paulo aplica a todos. Veja que ele disse, todos nós também. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Todos nós, no plural, ele, aqueles que estavam lá e nós aqui. Andávamos segundo a carne, segundo a vontade da carne. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Isso se aplica a todas as pessoas antes da conversão. A criança nasce com a natureza do pecado que herdou de Adão. A semente do pecado está na criança. Inocente até deixar de ser criança. Quando ela deixar de ser criança e entrar na adolescência, o pecado vai se desenvolver de forma natural. Ela vai ter que confessar a Cristo os seus pecados e seguir o evangelho sob pena de condenação eterna. Porque o pecado vai se desenvolver como se desenvolve na vida de qualquer pessoa no mundo. Não escapa nenhum sequer. É como eu disse, Deus olhando do céu não viu nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecamos, todos temos a natureza do pecado. É isso aí, se gostou, dá um joinha. Se não me esquece, se inscreve, é teu apraz.